Fala galera, firmeza, chaparques aqui trazer mais vídeo bom galera, mais um episódio aqui do qual é o melhor, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Mano é o seguinte, o wanted aqui novamente, dá um salve aí mano Talvez Galera mano, agora dessa vez vamos fazer o racha entre Z1000 versus a... qual que é a Z? A Tiger né mano? É, 500 É, F800? Eu confundo galera, que é a F800 versus a Z1000, beleza? A gente ia trazer a F800 versus a Tiger, quem sabe a gente não traz futuramente pode pá, que eu tenho que fazer a Tiger funcionar aqui certinho no 5, demorou? Mas por enquanto quando eu fiz ela funcionar certinho, então vai ser a F800 aqui versus a Z1000 E lembrando galera, essa Z1000 aqui mano, vai ser a versão sem turbo, saca só, é a versão original, demorou? Não é aquela versão turbinada que anda pra caramba, demorou? É a versão original versus a F800, pode pá? Qual que vocês acham que vai vencer mano? Deixa nos comentários E qual das duas você compraria? Deixa nos comentários também Qual que você vai pegar aí o wanted? Escolha aí mano Ah, vou dar F800 aí Beleza que eu vou de Z1000 então Vambora galera, naquele pique aí mano, Z1000 zona brabo Ó, o ronca é diferentão vai da Z1000 turbo mano, você é louco Aquele pique ladrão Ah, tira aí o... Tá andando pra caramba velho, tá com um power boost aqui, de novo você errou o caminho Eita Toda hora você errou o caminho tiozão Tira aí o power boost e o torque viu mano Tira aí certinho, senão vai ficar voando as motos mano Cadê o C? É que eu tô chegando? Então vai Eu preciso que você não atira aqui mano, que pra mim tá desativado já, tá ligado? Já desativou então? Já Beleza então Galera, deixa nos comentários aí, qual vai vencer, demorou? Vamos lá então mano, parar aqui certinho Aí você conta aí, pode pá? Pode crer, vamos lá? Vambora, vai, conta aí Um, dois, três Olha, aí foi de sensação um pouquinho na frente, mas o Z1000 tá buscando hein Olha, passamos Vamos que mamos ladrão, naquele pique tiozão, olha Duzentos e vinte na subida tiozão, nossa o trator vem que vem, olha Olha isso ladrão Tá maluco tiozão Tá quantos aí mano? Duzentos e quarenta Cê é louco, duzentos e trinta e seis daqui, não abraço que o Z1000 vai perder pra F800 mano Ah Z1000, vai, vai lá, acelera aí tiozão Nossa senhora, velho, aí ó Z1000 tá estourando o motor aqui parça Meu, travou em duzentos e quarenta e cinco Na arrancada a Z1000 passou bonito, mas depois da F800 que mandou a última marcha, ela veio que veio né mano Hã, aquele pique Travou duzentos e quarenta e cinco? Duzentos e quarenta e cinco Ah tá, filha, tá bagaceira Um a zero pro efeito pra F800 hein galera Vão virar descida agora hein mano Lembrando, ambas tá originais, entendeu Ainda vai ver depois na versão turbinada Vambora, é, vou contar a minha vez agora É Um, dois, três Olha isso, uma puxada que ela tem velho Tô chegando hein Ó, né, passando ladrão Vem que tem tiozão Olha ela chegando, olha lá Olha isso Olha isso mano, olha isso aqui Oi Oi, o que que é aqui ó Tchau Aqui pra você aqui ó Cadê ele? Cadê ele? Como faz dancinha Dança aí ladrão É galera, você me vai perder mano Isso é louco mano Dois a zero PF800 hein ladrão Olha só malandro Celo, eu vou na versão turbinada agora mano Cadê? A de The Upper Pharmacy Aí Vambora Vou contar aí mano É eu ou tu? É você Um, dois, três Olha a puxada que essa bagaça dá mano Tudu Tchiquit Busca nóis Tchá Tudu Tchiquit Tchiquit Tchá Tudu É ladrão Busca ZV aqui ladrão O bagulho não dá mesmo Fio, ó Tá tirando meu irmão Vem que dá top 260 tio Vem aí F800 Busca malandro Tá, tu vai chegar não Tô falando Fio A Z1000 Originalzinha pode ser fraca Mas quando mexer um pouquinho o motor dela Tchuzão O bagulho já flutua mano É Olha lá Vou até comemorar aqui galera Dancinha do racha hein Tudu Tchiquit Tudu Tchiquit Tudu Tchiquit Tudu Tchiquit Busca nóis aí F800 Não tem como não mano Chegando Tá chegando aqui ladrão Tá lá atrászão Olha Tava aqui Tava 2x0 né 2x1 agora Pra Z1000 Ladrão 2x1 2x1 Tio Vai matar hein Tô achando que não vai ter que ir lá pro aeroporto hein Chega aí Chega aí 2x1 hein galera Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar Igual vou contar hein 1 2x1 2x1 3x1 Eu que trator não Trator não aguentou Tchuzão Olha tô 250 na parada É E ganhando velocidade hein 270 Tumiu 280 Tô vendo você lá Atrászão Olha Três carreiras de distância praticamente Vou até mais se bobear 1,2,3 É umas 3 carreiras 280 Tchuzão Ó 290 Vamos dar 320 Pelo menos Vamos ver 300 Vamos ver Ih Deu 300 só Não chegou a dar nem 310 Mas tá ótimo Ganhamos 2x0 Pra Quer dizer 2x2 Galera Deu um empate cabuloso Vamos lá pro aeroporto Vamos embora lá mano Chega aí Chega aí Vamos dirigindo Só o grau Vamos lá no aeroporto família Pra gente poder tentar desempatar Demorou? Creio eu que Eu acho que no desempate O Anthony Acho que é melhor a gente fazer as duas originais Demorou? Demorou Porque ia dar uma briguinha Entre as duas originais Depois que a É feita um espaço Na quinta marcha Então vamos ver Talvez dá uma briga legal Vamos na versão original então galera Nas duas motocas Pode pá Que aí a gente faz o desempate cabuloso Mano Olha Vamos dirigindo Dessa vez Que nós é louco Que nós temos que ganhar Daquele pique Vé Ó Ele pique não muda nada É pra baixo É pra baixo É embaixo É embaixo Vamos rampar aqui ó Eita Não consegui rampar Rampa de acho Aí Rampei Segura Falei Segura E a parceira Pra nós aí Boa moleque Ó o grau Fio Ó o grau Frau Tá do lado Mas já tá aí Rapaz Tô indo aí Então meu irmão Vamos arrancar daí Chegando Eita ladrão Vai lá no finalzinho Toma aí lasqueira Eita Bati aqui no bagulho Tira aí o Dá o remove All performance Vixe Eu removi tudo aqui Que eu fiquei Eu fiquei sem nada aqui Eu não posso fazer isso também Tem que só tirar o tudo Não tem que tirar tudo Só equipar ela de novo Aqui ó Cadê Ixi Nem tô achando Aqui galera Olha aí Tá na segunda aba Ah pode pá Eu que fiz a moto Eu não lembro Caralho Deixa eu mexer nessa daí Aí Cadê Você tirou All Remove all performance Aqui Removi Beleza então Tanque Aqui Cadê Não não é essa aqui não É escapamento eu acho Aí ladrão Toma Tá com escapamento Tá né Se eu vendo ela vai lá embaixo É Tá lá embaixo Vambora então galera Vamos fazer os empates até o final Demorou Ambas originaizinhas Vamos ver quem vai vencer Pra gente finalizar esse rastro Demorou Conta aí meu irmão Vamos lá hein Um Dois Três Olha Vamos 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 Tiozão Nossa senhora Não é possível não Trator 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 Ganhou Trator Na original Trator ganha Vamos fazer só a última aqui Só que foi mexida agora Não é possível Chega aí Chega aí Arrancado aqui Ele deu o pé Fome Aí Conta aí Vamos lá Um Dois Três Ó Trator arrancou Mais a Z-Mil chegando Ó Chama Fio Olha Deu uma Bagulho mexido Deu uma briga fodida Cê é louco Galera Mas é isso aí Ficou empatado em tudo Demorou Vamos deixar vocês Desempatar Vocês deixem nos comentários Qual vocês acharam melhor Demorou que saiu melhor Aqui no racha A Z-Mil deitando Como que deita pra caralho Cê é louco E é isso aí Beleza galera Qual ovo das duas Vocês comprariam Deixem nos comentários E é nóis Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei